E aí meus pubilos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso curso de matrizes e hoje é um vídeo usando o Maple Calculador, espero fazer um vídeo um pouquinho mais rápido de tudo aquilo que tem sido, tá? Só para a gente ver mesmo o que a gente tem de Maple Calculadora. Bom, vamos lá. Então, o que eu quero mostrar são algumas coisas bem simples. Bom, cálculos de determinantes utilizando o Maple Calculadora. O que eu quero mostrar é o seguinte, olha só, vamos ver aqui, não vou dar spoiler do que vai acontecer não, agora que está... Hoje é dia... deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é domingo, dia 19, a gente está na semana do Homem-Aranha, tá? E hoje, agora, a moda está sendo falar sobre o spoiler. Eu já assisti o filme, graças a Deus, não estou mais preocupado com spoiler, tá? Mas, vamos para o vídeo, vamos para o vídeo. É... Bom, vou fazer o cálculo aí do determinante dessa matriz A, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três e vamos ver se ela vai captar. Se ela não... Ahn... Tá, ela captou errado a matriz. Vamos tirar outra foto. Ah, pá, 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 pá. E um, dois... Ela não vai captar, vou ter que tirar foto aqui da folha de papel. Ahn... Tá, pá, 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 que não sei o que... É, imaginei que ela não ia captar. Eu vou tirar da folha de papel, mas é essa matriz A aí que vocês estão vendo, tá bom? Assim vai ficar mais fácil para todo mundo. A folha de papel, ele capta melhor. Por quê? Não é defeito do meu hipocalculador, não. É porque a imagem da tela, né, tem claridade. Enfim, tem um monte de ledzinho ali. Mandando informação. Legal, ele não está querendo pegar a terceira coluna. Ele está de mal com a terceira coluna. Vamos lá, vamos mais uma vez. Se não for agora, eu desisto. Não, agora foi. Agora foi. Ah, ele só captou errado, né? Ahn... Tá, então tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Ele não gostou do meu sinalzinho de menos. Mas eu escrevo mal pra caramba. Vamos lá. Calculou a matriz inversa, mas a gente está interessado em determinante. Ele me deu determinante. E agora eu vou no passo a passo. Por que que eu vim agora aqui no passo a passo? Simples. Qual é o método que o Maple Calculadora usa para cálculo de qualquer determinante? Ele podia usar Sari aqui. Por que que ele não usou Sari? Porque o Maple Calculadora, ele sempre vai pelo método dos cofatores. Beleza, pessoal? Sempre. Então, era isso que eu queria mostrar a priori, tá? Que ele sempre vai utilizar o método dos cofatores para fazer cálculos de determinantes. Beleza? Vamos agora pra segunda aqui. Vamos pra segunda. A segunda matriz é essa matriz B aí. É uma matriz 4 por 4. Ah, foi, viu? Sempre falar eu desisto, sempre dá certo, galera. Tô brincando. Vamos lá, determinante. Vamos ver aqui. Nossa. É um valor de determinante, né? Passo a passo. Tá aí. Olha só. O que eu quero mostrar, galera, é o seguinte. Olha só. Ele pega e faz o cofator. É uma matriz 4 por 4. Então, a matriz menor vai ser uma matriz 3 por 3. Então, ele pega aqui, ele utiliza a primeira linha. Ele utiliza a primeira linha. Pã, pã, pã. Primeira linha. E aí, ele vai ter que fazer o determinante do determinante da matriz 3 por 3. Ele faz por cofator de novo. Faz por cofator de novo. E aí, dá esse monstrengo aqui, né? E no final, menos 528. Isso é um trabalho, pessoal. Manualmente, manualmente, muito complexo. Por quê? Porque o risco de você se enrolar é muito grande. É muito grande. É muito grande mesmo, tá? Então, qual que é a dica que eu tenho? Cara, faz pelo meio da calculadora e se resolve. Faz pelo meio da calculadora e se resolve, sabe? Se não... Cara, tu vai se enrolar. Tu vai se enrolar. Beleza? E tem esses dois últimos aí. Que... É uma matriz 4 por 4 com 3 zeros. O que significa que o único que vai valer pra mim é aquele 4 ali. Muito bem. Então, depois de muita luta, eu tive que escrever aqui a matriz aqui embaixo porque ele tava confundindo uma matriz com outra. Ele achou que era um sistema de matrizes, mas não é isso, não. Tá? Eu consegui colocar a matriz e ele me deu o determinante. Eu quero ver como que ele fez esse determinante. Se ele fixou de novo a primeira linha ou se ele foi inteligente e usou a segunda coluna. Ele fixou de novo a primeira linha. Nesse sentido, pessoal, a gente é muito mais inteligente do que o celular. Por quê? Porque a gente sabe que utilizar a segunda coluna seria bem mais fácil. É que pra ele, de fato, tanto faz fazer pela primeira linha ou pela coluna. Tanto faz. Porque o trabalho, pra ele, é bem simples se fazer isso aqui. Tá? Pra gente, como a gente é preguiçoso, a gente utilizaria a segunda coluna, que é a coluna que tem um monte de zero, e simplificaria nos nossos colos. E, por último, parece ali... Eu coloquei aquela ali de propósito. Parece ser um determinante muito complexo. Poxa, é de extrema dificuldade. Mas não é. É um determinante bem fácil. Eu vou escrever aqui na minha folha de papel porque ele tá tendo dificuldade. Tá bom? Bom, pessoal. Tá aí a nossa última matriz. O que parece ser algo muito complexo, mas é muito fácil. Porque log de 5 na base 5 é 1. Log de 5 na base 5 é 1. Log de 125 na base 5 é 3. Log de 25 na base 5 é 2. Log de 27 na base 3 é 3. E log de 243 na base 3 é 5. Ficou bem fácil. Jogo aqui e não tem matriz inversa. Ele simplifica. Forma escalonada. Determinante. Qual que é o determinante? É igual a zero. Determinante da matriz é igual a zero. Ele vai fazer por regra do cofator. E tá aí. Determinante da matriz igual a zero. Eu quero ver uma coisa. Deixa eu ver aqui. 1, 3, 2, 5 e 8. Por que esse determinante é igual a zero? A gente vai ver na nossa próxima aula. Porque, olha só, 2, 5 e 8 é uma combinação de 1, 3 e 3, mais 1, 2 e 5. Se eu pegar essas duas colunas e somar, dá essa primeira coluna. E, por isso, o meu determinante dá igual a zero. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço a todos.